Fala, minha rapaziada! Nesse vídeo eu trago pra vocês aí como baixar o Fifara X86, tanto o Global, da Xiaomi e o V7A. Então, fica esperto que esse vídeo tá muito brabo. Então, bora pro vídeo! Então, vamos para a mensagem do dia, galera! Ouça essas palavras de Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Cara, essa palavra é maravilhosa. Quando confiamos em Deus, Ele nos renova e nos dá forças para continuar, não importa o desafio que enfrentamos. Com a esperança no Senhor, somos capacitados a voar alto e alcançar novos sonhos, no caso, nossos sonhos. Lembre-se, Deus está sempre com vocês, fortalecendo e guiando cada passo. Que essa promessa os inspire e motive a seguir e enfrente com fé e coragem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém! Bora pro vídeo! Então, vamos lá! É muito simples! Decidi botar link direto, sem contador, sem nada, aí na descrição, certo? Vai aí na descrição que vai estar o link dos três. Tanto da Xiaomi, tanto do Global, tanto também do V7A. E eu vou deixar um vídeo aí na descrição, eu explicando qual é a diferença de um dos três, certo? Você vai ter aí, qual é o melhor Free Fire Xiaomi, não é o Free Fire X86, que aí você vai decidir qual que você utiliza. Ah, Capone, mas qual é que você utiliza? Eu uso o Global. E como é que eu faço para baixar no emulador? É muito simples, tropa. Olha, vou fechar aqui o jogo, certo? Só para mostrar para vocês aqui como é fácil de fazer. Tem duas maneiras, eu vou até apagar isso aqui. Caramba, era para apagar. Vou apagar isso aqui e mostrar para vocês aqui como é que você vai fazer a instalação, certo? Olha, fechei. Você vai lá baixar, né? Vai estar assim, olha. Aqui está os três, V7A, Xiaomi e o APK, o Global, certo? Aí o que você vai fazer? Ou você pega aqui e solta para cá, certo? Eu vou puxar para cá, olha. Ele já vai começar a instalar. Aqui, instalando o aplicativo, está vendo? Deixe ele instalar. Tem esse método de você puxar para cá, para a tela parar de trabalho do emulador. Ele já vai fazer a instalação, certo? E o outro método é muito fácil. É só vir aqui, APK. Vem aqui em APK, vai aqui em Download, certo? Que no meu caso está aqui em Download. Clico nele aqui e aqui eu venho no Global, clico e abri. Ele também vai instalar. Espero que você tenha entendido aí. Tamo junto. Baixe o que você achar melhor. Só testa para ver o que fica melhor para você. E aqui eu vou deixar para você dois vídeos passando aqui na lateral, caso você queira assistir outro vídeo do nosso canal. E aí